Amores, olha só, fiz um bolo pega-marido, minha filha. Se você não sabe o que é um bolo pega-marido, vem aqui que eu vou te ensinar, gente. É um bolo mais molinho, parece ser bolo de leite, mas não é bolo de leite, tá bom? É um bolo bem delicioso, usa leite condensado. Olha o maridão aí, gente, ó. Já tá apaixonado pelo meu bolo. Gente, eu amo inventar bolo, fazer coisa diferente aqui em casa pras crianças. Dessa vez eu gravei lá pro Instagram, gente. Não coloquei ainda no Instagram, tá bom? Mas vou colocar. E aí resolvi colocar aqui pra vocês, por isso está nesse formato. Então me perdoem, sei que vocês não gostam. Gente, eu vou usar aí três ovos, olha só. Vou usar três ovos, vou usar também uma xícara de açúcar. Não coloco muito açúcar porque eu não gosto de bolo muito doce. Então uma xícara de açúcar tá de bom tamanho para nós. E aí, pessoal, também duas colheres bem generosas de margarina, tá bom? E também aí um litro de leite e uma caixinha de leite condensado. Bata tudo e logo após, pessoal, você vai colocar a farinha de trigo. Vamos logo bater o nosso líquido. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes aqui embaixo na descrição pra vocês, tá bom, gente? Com o liquidificador ainda ligado, a gente vai colocar duas xícaras de farinha de trigo. Eu coloquei três medidas aí, gente, quatro medidas na verdade, porque essa conchinha aí é o que vale a meia xícara. Então eu coloquei quatro, que vale a duas xícaras de farinha de trigo. Detalhe, a farinha de trigo já tem fermento, então não preciso colocar fermento. Vou bater tudo novamente, gente. Bater bem batidinho até você sentir que não tá mais fedendo a ovo. Porque bolo fedorenta ovo ninguém merece não, né, fia? Uma dica, gente, que eu quero dar a vocês, olha só, pra não sujar a sua mão, pegue um pedaço de papel toalha, galera, pra colocar a margarina e untar a sua forma, tá? Uma forma untada e afarinhada, gente, para não grudar nadinha. E assim nossa mão não fica tão, né, gente, gordurenta aí, que me dá uma agonia da margarina na minha mão, pessoal. Não sei você, mas eu fico agoniada. Enquanto isso, fui dar um cheirinho no marido, né, gente? O marido passou a semana todinha lá na fazenda, no trabalho dele. E aí eu fui dar um cheirinho, dar um carinho, minha gente, que é tão difícil, né, quando o marido tá longe. É isso, e ele tá ali brincando com Dona Luna. E se você tá vendo um monte de menina aí gritando no fundo, sim, gente, é meus filhos, tá bom? Perdoe aí, tanto tudo dentro de casa e tanto tem como não ter zoado. Pronto, galera, bateu tudo. Coloca aí numa forma, eu coloquei nessa que tá com um buraquinho no meio, né, tradicional. E ela fica assim, gente, ó, quase, tá vendo, ó, igual o bolo de leite, bem molezinho. E aí, pessoal, tá a dica de ouro. Se você vai fazer um bolo e sempre derrama o bolo no seu forno, coloque dentro de outra forma, para que quando o líquido aí, né, a sua massa cair, não melhe o seu forno e sim melhe só a sua forma, tá bom, gente? Eu sempre faço isso. Meus bolos nunca transbordam, graças a Deus, mas se transbordar não vai sujar o forno todo, deixando o fogão todo fedendo a queimado. E agora, gente, deixar aí por 35, 40 minutos e daqui a pouco a gente vê. Enquanto isso, vou logo lavando a louça, porque eu sou dessa, gente, não deixo o prato sujo na pia. Fui guardando as que já estavam aí do almoço, hoje é sábado, tá? Hoje é quinta-feira, mas no dia que eu gravei esse vídeo foi no sábado. Então, a gente almoçou um pouco tarde e aí deixei a louça aí, guardei e fui lavar a louça que eu tinha feito o nosso bolo. E aí, depois de tudo limpinho, gente, agora é só esperar o nosso bolo ficar pronto e esfriar. Aquele cafezinho gostoso, gente, nossa, eu sou apaixonada. Depois de 35 minutos, gente, olha como tá o nosso bolo, gente. Meu forno, ele é muito rápido, então se eu não ficar de olho, ele queima. Gente, eu dei uma queimadinha no meu dedo, aí vocês viram. Pessoal, o bolo fica molinho, molinho, molinho. E agora vocês vão escutar a Joyce, gente, falando do curso dela pro pai dela. Escutem. É sobre a história da enfermagem. Eu sei mais ou menos, eu sei que ela era aquela mulher comum, daquela mulher que antigamente. Não existia hospital, essas coisas. Existia, o filho não era, era curadeira. Aí ela que lutou, os filhos dela eram do exército. Os filhos dela eram do exército. E teve uma época na queda, chamaram eles e elas não acertaram. Chamaram eles e ela se inscreveu pra poder participar dessa guerra, assim, cuidando das pessoas que se machucaram e tudo mais. Aí eles lutaram, 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 venceu a guerra, foi decretar que aí criaram que ela, através do todo o que ela fazia, que é ser rico. Finalizei meu bolo, gente. Olha só, fiz um cafezinho também pra gente comer. E ele ainda tá um pouquinho quente, gente, por isso que ele vai sair melando a faca aí. Tá vendo, galera? Essa faca é da Tapauere e essa boleira também é da Tapauere. Vocês que amam Tapauere. Gente, olha como esse bolo fica, galera. Olha só o resultado. Que delícia! Gente, só façam. Façam e me contem aqui, tá? Ou então me marquem lá no Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram, gente, é cantinho da Carla, tá bom? Gente, olha só. Esse bolo é pega-marido justamente por conta disso, gente. Porque não fica nada, minha gente. Se deixar, João Paulo come esse bolo sozinho, todinho, minha filha. E agora nós vamos, né, para a nossa tarde aí, família. Tomando um cafezinho. Meu filho aí, gente, ó. Que ninguém sabe quem é o pai, que é o filho aí. Vocês percebem que eles são bem parecidos? Pois é. Gente, aqui tá cheio de mosca. Eu já taquei baigão. Já fiz uma misturinha. Já coloquei sabão em pó numa bacinha, né? Pra elas caem dentro. Elas caem dentro, sim, gente. Mas ainda fica cheio de mosca. Não sei o que é que eu faço mais, não. Enfim, minha gente. E aí, vocês gostaram do vídeo? Curta, comenta, compartilha. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, tá? Tô esperando sua inscrição aqui, gente. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!